Pois é, pois é, pois é, galera! E hoje, nem precisou dizer, e hoje vai ter vídeo novo. Com ela, com ela, não vou mostrar agora porque ela tá ansiosa. Deixa eu achar! Tá ansiosa. Não! E o nome dela é? É? E o nome dela é? Como é o nome dela? Dura, Dura, E Maria doado, Ropi, E a gente vai conversar com ela, Dudinha! E aí, Dudinha! Oi! Tudo bom? Sim! Você tá bem? Aham! A gente vai pra onde, Dudinha? Diz, diz, diz! O Paquinha! E ela está feliz! Vamos lá! Oh, Dudinha! Nós estamos no escuro! Vamos! Nossa rua está parecendo mais um filme de terror, Dudinha! É, né? Dudinha, eu tô cego ou é a rua que tá escura? Eu tenho muito! Oh, Dudinha! Que olho! E essa rua escura, Dudinha? E de meio! Dudinha, você não tem medo, não, de levar um tropicão? Não! Você tá enxergando direito? Sim! Ah, pois eu não tô não, Dudinha! Dudinha, por que você tá segurando no braço de sua mãe? Porque eu tô segurando o rosto de direito! Pois é, galera! Dudinha não tem medo de andar no escuro! E ela vai pro parquinho! Vamos acompanhar a Dudinha no parquinho! Dudinha, depois que a gente for pro parquinho, a gente vai pra onde depois? O outro parque? O parque vai se toque! Pedro! Mas, Dudinha, você não abusa de tanto brincar, não? Porque ontem eu fiquei sabendo que você tava brincando no ônibus! Como foi a sua brincadeirinha lá? Conta! Tanto! Conta como foi lá no ônibus! O que você fez tanto? Que galinho! Que pequenininha! Eu vi você tirar uma foto com um palhaço! É! O palhaço foi legal? Sim! Ele disse o quê, a Dudinha? O palhaço... Pra ler pra pista de... Que legal! E comigo? Ele perguntou por mim? Dudinha, ele perguntou por mim? O palhaço perguntou por mim? Não! Agora eu fiquei... Foi triste! Vou filmar mais... Eu tô Dudinha! Vou filmar mais não, Dudinha! Eu pensei que o palhaço era meu amigo! Pensei que ele tinha perguntado por mim! E a gente continua andando na avenida! Salarão! O dia da galera comer uma pizza aí, ó! Pizzaria! Que sabor! Sabor delícia! Pizzaria sabor delícia! Ô Dudinha! Que notícia triste é essa, Dudinha! Que eu tô... Ô Dudinha! Para quem está fechado! É! Que homem ruim, né Dudinha? No dia que a gente vem, ele fecha! Hã? Só tem um jeito, Dudinha! Vamos lá pro... Pro parcão! É? Tá pro outro! E vamos! Vamos, né? Pro parcão, mamãe? Eba! Eba! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ai, Dudinha! O clima é em floresta, em pleno sábado! Ai, para o sábado! O que foi, Dudinha? Que não! Que tem nenhum pé! Eu peitei no seu pé! Sim! Ô Dudinha, desculpe! Porque eu não tenho olho nos pés! Hã? Não foi você que tropeçou não, Dudinha? Não! Oi? Não! Pois é, vamos lá! Vamos continuar! Vamos trabalhar! Ô! Vamos continuar nossos... Trabalho de filmar! Pro parcão! Vamos! Mamãe, vamos! Pro parcão! Mamãe! Mamãe, que vamos! Dudinha, você está nervosa? Sim! Está nervosa? Sim! Está ansiosa? Sim! Quer correr? Sim! Pois corra, vai! Corre! Vai que é a pista de corrida! Pode correr aqui, irmão! Bora lá, Dudinha! Tudo bom! Tudo bom! Opa! Vai lá, Dudinha! Corre! Mostra que você é um atleta! Essa Dudinha danada! Que corre! O que é agora? E agora, vamos conversar com a mãe de Dudinha! E aí, mãe? E aí, mãe? Eu vou pensar aqui e depois eu pergunto! Tá bom! Vou perguntar! Aí, as luzes ao meu favor! O que é que vocês sentem e veem sua filha, assim, correndo, doido para brincar? Sinto feliz! Ela está bem? Que é uma palavra chamada feliz! Abrir a boca e dizer, eu estou feliz, é fácil! Mamãe, por favor! A gente quer saber os sintomas cerebrais e corporal da felicidade! Olha o pai de Rodolfo aí! Uma coisa que baixa a cabeça, ninguém pega mais não! 78 anos! É uma palavra chamada feliz! Ô mamãe! É corporal! Uau! Vocês sentam bem-estar! Ô mamãe! Vamos ver sua filha feliz! É isso! Eu sinto feliz! E as pessoas se socializam! Eu sinto sim! O papão! É mais feliz! Mandar ligeiro que Dudinha está com pressa! Vai Dudinha! Pode correr! Corre Dudinha! Você queria estar querendo minha distância? Eu era desse jeito quando eu era pequeno! Eu só queria andar correndo! Pra que andar devagar? Aí tem um deitado desde assim! Pra que correr? Se devagar também é pressa! Dudinha! Ô Dudinha! Oi! Tá me vendo? Tá bom, vem! Vem, ovo! Dudinha! Você não tá andando rápido demais, não? Vem! Hã? Vem, Fábio! Você não tá andando rápido demais, não? Oi, Dudinha! Mas eu quero ir junto! Dudinha quer correr! Corre Dudinha! É, tá Dudinha danado! Dudinha tá com gás! Espera aí, Dudinha, a gente vai entrar! Papai, vem, Fábio, vem! Dudinha, espera ainda! Preciso conversar com você! Dudinha! Você sabe pra onde vai? Uhum! Dudinha, entra à esquerda! Uhum! Vem pra cá! Dorme! Dá-me não atravessar! Não, Dudinha, vamos entrar aqui! Não, não! Calma! Eu falo! Relaxe, que vocês estão nervosas! Dudinha tá com vontade de chegar rápido! A gente entra aqui, Dudinha! Nesse... Nessa rua! Calma! Respire-se! E relaxe! Dudinha! Uau! Você conhecia esse hotel aqui? Olha como é bonito! Eu quero... Conhecia? O Pacão! Olha, Dudinha, esse hotel como é bonito! Eu quero... O Pacão! O Vó, Dudinha! O Vó, por favor! O Vó, Vó, não! É aquele ali? Sim! Estamos já chegando! O Pacão! Está chegando, Dudinha, ó! Sim! Dudinha, assim, ó! Dudinha, pra chegar, ó! Dudinha! Oi! Estamos mais perto! Estou! Está mais perto? Sim! Não! Está longe? Já está vendo? Sim! Pois, continue! Calma! Vamos para esse lado aqui? Sempre a gente vai andar para o lado a favor da gente! Dudinha! Oi! Faz que olha! Olha de lado, para trás! Olha! Para tu ver! Olha para frente agora! Vai o parque, Dudinha! Corre lá! Corre! Tem daqui o protejo! Vai! Dudinha, vamos falar com esse cachorro? Porque eu tenho medo! Depois que eu vi uma atalha ali do pessoal aqui... O Pacão! Eu quero o Pacão! Eu fiquei com medo, Dudinha, no marco! Somente cachorro! Eu quero o Pacão vir lá longe! Vamos! O Pacão, vamos! O Pacão! Onde? O Pacão, não tem não, Dudinha! O Pacão, só tem esse aqui! Infelizmente... Fechou! 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 Aquele lagarto... Fechou! Fechou! dessa é que você ta aqui juntinha Dudinha Dudinha sumiu do mapa os meninos brincando um lugar desse aqui bonito eu acho só preciso na galera cuidar né não ficar só esperando pelo Sistema PM PM Sistema PM Preventura Municipal para essa parte estragar as plantas pra reservar um bocado de tempo coisa bonita que mais bonita ai você não sai bem sai ai ta se socializando ali e ela Pathy Silva e a Pathy e o treino de hoje como foi fala um pouquinho do treino foi muito bom foi que você correu já era duas horas da tarde a gente só treina uma hora e meia junto é isso ai valeu 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 é isso ai ta valendo ta valendo a mulher ta mudando de pensamento e vamos ver Dudinha vai ficar ai ou vai pra ali vai chegar junto aqui e Dudinha já se entrosa e ai Dudinha correu muito correu muito aham ta cansada não vamos ver o que Dudinha vai fazer hoje no parquinho ela chega nessa entrada hoje tem muitas muita criança aqui se tiver aqui ó hoje os pais lideraram uns pequenos oi 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 vamos ver o que Dudinha vai fazer segura segura Dudinha você não você não tinha medo de brincar nesse? não basta alto não é medo só a gente chega perdudinha não basta o alto ela já começa a mudar ela já começa a demonstrar outras pessoas na verdade não não já prestei atenção quando a gente ta filmando ela ela tenta ser bem boazinha ela já demonstrou mesmo oi Dudinha eu to gostando é alto é? não ta bem pouquinho olha ela ta buscando a traça na gateira vê que ela ela tava normal na cabeça dela já vei que ela ta alta oi 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 vem aqui que eu quero brincar do trisca oi vem aqui que eu quero dizer como vai ser oi 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 não combina assim a gente deve brincar sabe como oi 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 Mas vamos fazer assim, tem uma pista de Cooper aqui e eu vou correr atrás de você nessa pista todinha, tá bom? Vem aqui, vem aqui na Inando, Ninha, vem aqui pra dizer. Ó, a gente vai brincar nessa pista aqui, vem. Eu vou correr atrás de você até você cansar, vem. Beleza, fica esperando nós lá. Ô, tá fazendo Cooper? Por favor, pode ficar. Viu que a senhora veio com a blusa igual a minha? Se eu pegar, pega a banda de cá. Vamos, agora é o seguinte, só nessa pista aqui, viu? Corre! Contagem regressiva. Corre! Bora! Outra! Bora, não pode cansar não, vai! Vai devagar, Ninha! Vai devagar! Ninha! Vai devagar, Ninha! Eu tô cansando! Tá tudo indo, Ninha, do que é o Cooper? Vai devagar, Ninha! Oh, Dudinha! Oh, Dudinha, eu vou cansar, Dudinha! Vai devagar! Vou pegar, Dudinha! Oh, o Cooper! Vai, Dudinha! Eu tô cansando, Dudinha! Cansou, Dudinha? Aham! Vai e corre mais? Não! Por quê? Porque eu cansei! Ah, pois não cansei não, Dudinha! Eu só tava brincando pra você não... Corre mais! O que foi, Dudinha? Eu cansei! Vou pegar, Dudinha! Eita, fui dar um lacinho, Dudinha, até correndo! Vou pegar, Dudinha! Por aqui, Dudinha! Vamos por aqui! Vamos correr! Não! Vem pra cá, pode não rodear! Não sei! Vem! Ai, tem uma rodear correndo! Nunca sei! Eita, Dudinha mole! Eu passei ali! Ei, hoje o Dudinha tava fraco! Cadê, mamãe? Ah, você agora tá com a sua mãe! Bora! Tristei você! Fala com a mãe! Me pegue! Me pegue! É, faz! Me pegue, Dudinha! Me pegue, me pegue! Volta aqui! Volta aqui! Ai, cansei! Cansou! Cansei! Tá, Dudinha fraca! Hoje o Dudinha tá fraca! Não aguenta nem correr, Dudinha! Hoje o Dudinha está fraca! Não aguentou nem correr! Ai, Dudinha! Para o seu e Fábio! Eu? Não, não, não! Eu sou... É mesmo! Fica... Cansou, Dudinha? É, tá, Dudinha! Dudinha hoje está cansada, gente! Ô, Dudinha! Parece que você tá gripada! Não! E já tá cansando! Aham! E ela tirando foto, como sempre! Dudinha! Vai brincar! Dudinha hoje está triste! Dudinha, será que você não tá comendo direito, não? Que não tá tendo energia? Não! Não vai faltar aí, não! Vamos! Vamos pegar a Dudinha de surpresa! Que ela correu pra ler! Cadê Dudinha? Não tá ali! Vamos lá! Pra chegar sem ela perceber! Pra entrar ali, olha ali! Não! É! Você tá pulando ela? Eu vou seguir ela e lá e tal! É! 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 Pauro! Eu tô... E passando ele alto, é? Não! Não tá bem baixinho! Bota mais força! Ê! Eu tô balançando em alto? Não. Só agora tá. Tá balançando em alto? Tá com medo não? Não. Oxe, a Dudinha é medrosa e não tá. Eu amo balançar alto. Você não pode balançar. Ha, ha, ha. Pem, pem, pem. Agora eu vou subir. Pem, pem, pem. Eu deixei com ele. Dudinha é o campeão. Ha, ha, ha. Olha, eu tô... Olha, fa bora. Olha, eu tô pulando. Vai, Dudinha, mostra o que você sabe. Olha. É, eu tô Dudinha andando nada. Aí, viu, Fabo? Viu, você tá aprendendo cada coisa, né, Dudinha? É. Fabo, por favor, eu sei descer, olha. Vai. Caminhada. 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 Fábio, olha também, olha, eu sei saber, olha, olha. Fábio, olha também, Fábio. Vai escalar daí? Vai descer, Dudinha? Eu vou descargar. Você vai conseguir, será, Dudinha, descer desse jeito? Aham. Eu duvido. Eita, Dudinha, tu não consegue. Eu vou sem a mão. Vamos ver se o Dudinha vai conseguir, vamos ver. Sem a mão, Dudinha? Sim. Eita, Dudinha, danada. Ih, vai subir de ré, Dudinha. Aham. Tudo, Dudinha, danada. Olha, você é a mão, tá? Olha. Eu não vou mexer aqui, não. 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 Eu não vou mexer aqui, tá? Sem as mãos, Dudinha? Aham. Eita, Dudinha, danada. Dudinha, tá deitada. Vai com sono, Dudinha? Não. E por que você deitou? Por que eu tô brincando? O que é isso, Fábio? Essa parulha. Coisa com criança, né? Sabe aquele ônibus que você tava? Eu quero entrar. Eu quero entrar. Essa, essa querida, tudo isso. Eu tô querendo entrar, Fábio. Aonde? É aquele ônibus, Dudinha, que você tava. Ele não para, não. É cheio de menino ruim. Mas eu quero entrar. Você quer que eu pare o ônibus pra você brincar? Sim. Ô, Dudinha, sabe que cabe? Eu quero entrar. Ô, Dudinha, por que aquele ônibus é todo colorido? Que toquei, eu quero entrar com colorido. Vamos ver, vamos ver mais perto. Toque ele aí pra cá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu quero ver, sambalelê. Ah, Dudinha, acabou. Falta o gasolina. Mas eu quero entrar. Como é que a gente faz? Quando ele for passando, grite. Mas eu quero entrar, só quero. Manda ele para onde eu quero entrar, também. Ô, Dudinha, grite. Será que ele escuta nós? Manda ele parar. Eita, Dudinha. Rui, corre, Dudinha, também, vai ver. Eu quero entrar, também. Você não gritou, Dudinha? Dudinha, tá aqui. Ei, para aí, que Dudinha não escuta mais, não. Isso é bom. E agora, Dudinha? Oi. A gente tem que ir pra um lugar que ele pare. É. É, chama sua mãe, vai. Isso é bom. Eu sei ir na escola. Eu quero acabar ali, ó. É fortunada. Fortunada. Eu quero umas três e meia, ele vai falar. Eu vou nas crianças, são sete reais. Mas, e hoje? Eu não sei se dá nunca. É, é, eu acho que botaram pela companhia ali, eu acho que é para as pessoas esperarem ali. Ai, Dudinha. Oi. Tem que esperar num lugar, para a gente ir. Depois da mãe, você vai, você fica muito, porque lá vai. Você pode dançar. Pode. Você pode ver uma ruma de bonequinho. É. E aqui é de surfona. Tem o vovão do cabelão, para você fechando o cabelo dele. É. Então vamos esperar depois de amanhã, vamos descontar o dia, viu? Tá. Oi, Dudinha. Fábio. Oi. E semeia, que parodinca é? Vai lá, vai lá, que eu fico aqui. Melhor você, que você é criança. Adulto não é bom chamar, não. E qual é você, mano? Você vai chegando e diz, menina, vamos brincar? Eu estou sozinha. Aí eu fico olhando, ó. Eu fico aqui, Dudinha. Vamos ver se ela vai. Duvido, Dudinha tímida. Ai, eu estou é cansado já. Hernando, vamos. Não, Dudinha vai agora. Que engraçado o caminho dela. Você não sabe se está correndo. Cheguei. Poxa, Dudinha, foi ligeiro. Sim. Você não ia estar uma bala. Não. Correndo que você vai, Dudinha. Chamei ela lá e ela ali. Vai, corre ela agora. Vai. E foi acima. Você diz, menina, vamos brincar. Mas eu estou sem ninguém para brincar. Eu estou olhando daqui. Vai. Ô, menina. Eu posso brincar? E comigo? Vamos chamar lá. Eu estou sem... A menina está toda desenvolvida. Ninguém está brincando. Ela quer brincar com a menina. Ela quer brincar com a menina. Ela quer brincar com a menina. Vem, quem é aqui? Para a gente ficar olhando para vocês. Pode, Fábio. Você quer ir mais ela? O Fábiozinho ir embora. Você quer ir mais ela, Dudinha? Vamos. Juntos. O Tuti e dois. Vamos. Você quer que eu vá mais vocês? Sim. Vamos embora. Vamos lá. Dudinha me convenceu. Vamos lá. Olha, começando com ela aí, Dudinha. E quem é ela? A gente... Você escuta? Vem, a gente vai brincar ali, ó. É? Você escolhe qual? Aquele ali. Ela vai querer brincar com a gente, aquele? Vamos. Erra isso. Ela vai brincar com a gente, por favor. Ela vai brincar. E aí, você vai no vídeo. Ela consegue subir? Hoje eu dei um artista. Você vai brincar, não? Vamos, vem. Eu não consegui. Eu não consegui. Eu consegui pular e ir lá. Eu não consegui. Eu consegui pular e ir lá. Eu não consegui. Eu consegui. não não consegui não não consegui não não consegui não ela consegue é guerreira vai Duda vai Duda vai Duda eu consegui pode ir não pode não você pode cair ela quer brincar ali de terra de aranha ela quer brincar ali quer subir Fábio eu quero brincar Fábiozinho que de colorido vem bora Fábio bora quem sabe quem conhece com ela pergunta onde é que esse ombro fica vai lá e quando eu falo eu cheguei desde menina como é que eu faço para brincar no ombro eu Tenho eu tô falando eu não vou ter quem aqui vai vai pode pode vai eu vou segurar ela viu para ela subir menina pode você quer subir você quer couro e falou assim e da dica azulzinho A Azulzinda. A Azulzinda. Você consegue subir aqui? Sim. Eu sei. Eu vou subir rápido. A menina é sabida. E a nossa patrocinadora do momento chegou. E ela vai nos refrescar com um picolé. Rosa. É muito bom o picolé. Duninho, o meu é que cor? Azul. Se você ficou chato, eu gostei. Brincar teatrozindo, bora? Brincar de quê? Duninho, você está mordendo um negócio vermelho? Ah? É o que isso aí que você está botando na boca? E tem bom ângulo. E é bom? Sim. É gelado? É gelado. Uhum. Se... Se colar é bom, eu estou... E esse aqui é o quê? Minha língua está azul. Ah. Ah. Minha, minha, minha. E está é de meia, olha. Isso não foi tão normal. Pois é, pois é, pois é, galera. Já estou sem energia. Posso subir em sua coxa? Minha, Duninho, você não está cansada, não? Não. Pois sobe, vai. Pois sobe. Ai, agora não vai vir fora de cá, não. Pode. Vamos embora, vamos embora. Ah, cansei, Duninho. Vamos lá. Duninho, quando você sobe aqui nas minhas coxas, Você se... Você acha que eu sou o quê? Um jumento, um cavalo... E dedosa. Sou o quê? E dedosa. O que é isso? Brincana. Ô, Duninho, por que você é boazinha comigo quando a gente... Eu sou boa. Eu sou boa. Duninho, Está tudo é fechado. Duninho, Quando você está aqui andando na rua, Você é bem boazinha comigo. Por que aí em casa você... Eu estou... Vai, descansa um pouco. Descansa um pouco. Eu vou... Vou aqui, tá? E pera, eu preciso subir. De novo, Duninho. Tô. Você não tem pena de eu, não. Eu tô sofrendo e eu só caí. Você não tem pena de eu, não. Tô. Agora eu não tenho pena de nós, não. Eita, Duninho. Duninho, É doigente. Duninho, Não tem pena de eu. Ela me faz de cavalo. Só falta... Só falta... Eu falei... Potacó, 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 potacó. Potacó, 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 potacó. Ô, Duninho... Sim. Está olhando para o meu rosto. Eu não estou velho. Sim. Ô, Duninho, Como é que eu faço para ficar novo? Ah, não tenho coro. Ô, Duninho. Oi. Gente, ela está me fazendo de jumento. Não estou, não. Ela pensa, gente, que eu sou um cavalo. Fábio, Eu tenho... Eu estou... Eu estou... Uma arma para a polícia, não cai. Direito. A gente vai parar. Olha aqui, quem é aquela mulherzinha aí na frente? É mamãe. Manda ela lá com a pressa. Fábio, Eu estou querendo cair. De novo? Sim. Ô, Duninho, Você não se segura, não. Vai ser. Cansei, Duninho. Ai. Ae, 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 Hã? Segurar você? Sim, só que eu gostei. Flávio, eu quero ser um bebê. Você quer ser um bebê, Dudinho? Sim. Pra mamar no dedo? Aham. Chipar chiclete? Não, sim. Oxi. Tomar mingau? Sim. Hum, só pra não ir pra escola? Pra virar um bebê. Pra chupar? Pra mamar nos peitos? Sim. Uma jumentinha? Sim. É, Dudinho, não quero não. É tão ruim ser bebejinho. Bebê dormindo. Ai, Dudinho. Como é ruim? Ah, Dudinho, quer entrar aí? Eu tô sem aguentar. Chega, Duda. Dudinho, ó. Quando a gente anda no lugar, a gente tem que observar a gente andando. Fábio, eu quero ser um bebê. E diria eu quero ser um bebê. Não, eu quero ensinar um negócio a você, ó. Quando a gente anda no lugar, a gente lê o nome. Eu vou ler pra você, ó. Ei, te momento aqui. Bem-vindo ao Parque das Caraideiras. Isso. Esta é uma área pública construída para você e sua família. Para que todos possam desfrutar do espaço com mais segurança e bem-estar. É preciso obedecer algumas normas. Não danificar, pinchar. E eu tô, você tá no meio, não tem como eu ler. Não pode entrar com animais. É um espaço reservado. Eu tô no meio do dia, não dá pra me ler. Jogar bola. Ó, não pode jogar bola. Jogar lixo no chão, não pode. Use. Ó, não pode usar churrasqueira ou fazer fogueira. E é isso, Dudinha. Não pode. Agora vamos. Isso. As regras. E aí, minha... Sobrou nóis. Não, não. Dudinha, vem cá. Não, não. Vamos embora, Dudinha. Não, não sai. Deixa a Dudinha aí. Dudinha não quer ir embora, gente. Dudinha quer morar no parque das Caribeiras. Eu nunca dormi mais, né? Não quer dormir ali, não? Não. Mas a galera a gente já vai. Tem muita energia pra ficar com Dudinha. Vamos. Vamos. Dudinha tá brava ali, ó. Ela quer andar só e a mãe não deixa. Eu quero andar sozinha. Vai não. Tá bom. Deixa chegar ali na calçada. Dudinha quer correr de novo? Por aqui. Sim. Ó, vamos quebrar caminho, Dudinha. Eu preciso andar. Eu não gosto. E ela, e ela não para de andar. Dudinha está conhecendo a cidade chamado a terra dos tamarindos. Tamarindo esse e ninguém chupa. Sabia, Patrícia, que aqui é a terra dos tamarindos? Sabia. Eu me lembro quando eu era pequeno. Eu chamava dos tamarindos. Lá na Barra do Silva tinha uns... E eu acho que tem ainda. Um pé de tamarindos tão grande. Fazia umas técnicas. Eu pegava os tamarindos. Faltava dentro d'água. Faltava cinco. Bebia. Vem, o senhor. Fábio. Oi, Dudinha. Oi, que escola. Vamos lá. Vou explicar, vem. Essa escola é linda. Dudinha, não é uma escola. Ô, Dudinha, não é uma escola. Aqui é G.R.E. Você sabe o que é G.R.E.? G.R.E. É que é, então? Secretaria Regional de Educação. É que é, Fábio? Deputado Antônio Novaes. Fábio, Fábio. O que é isso aí? Isso é carro, Dudinha. Isso é um jardim aonde aproveitam e guardam. Os carros. Aqui dentro tem V.G. Dudinha, aqui é a G.R.E. Você sabe qual é a G.R.E.? É de criança. Não, Dudinha. É carro de gente grande. E aqui são os carros de trabalho. É. Dudinha, danada. Dudinha, a gente está apressada. Nem está esperando por nós. Pisou até no plástico, Dudinha. Dudinha, olha para a sua direita. Olha para a sua direita aí. Aí, olha para a sua direita. Aí, esquerda. A direita. Olha, olha. Aqui, olha. Aqui é o quê, Dudinha? Isso aqui é o quê? É aqui? Isso aqui é o quê, Dudinha? Apaga. O real. Como é o nome disso, Dudinha? Como é o nome disso aqui, Dudinha? Como é o nome? Isso aqui é o quê? Como é o nome? Como é o nome? Começa com a letra B. Olha lá o nome. É o nome. Banco. Mas ela ainda não tem noção do nome. Dudinha, a gente está danada. Não espera, não. Oxe, Dudinha. Você não sabe atravessar o sinal? Sim. Olha, Dudinha. Olha, o sinal. O sinal está para a pedrecha. Olha lá. O menino da O. Está vendo? É. Quando esse menino estiver acesa. Aqui. O carro. Está. Espera. Quando aquele bonequinho está aceso. É porque a gente tem que passar. É a vez da gente. Entendeu? Está. Dudinha. Oi. Olha, a gente está aqui no centro da cidade. Está vendo? Fábio. A gente está procurando onde é que tem parquinha aqui. Mas tem agora nada. É. O quê? O quê? Vai na frente. Vai. Eu não sei o que é. Vai lá. Vai na frente. Pergunta, João. Se ele deixa. Ele é o dono aqui. A gente está na farmácia União. Dudinha quer conhecer uma farmácia. Entra na frente. Entra. Não sei não. Entra. Primeira. Você. Vamos. João, deixa. Se ele brigar, a gente sai. Ela quer entrar. Conhecer. Não vai entrar, meu amor. Ela autorizou. Vai. Conheça a farmácia, Luiz João. Vai na frente. Vamos. Deixa eu mostrar aqui. O que é isso aqui? Avisando, hein? Isso é o quê? Falto. Isso. Sabão. Vai dizendo o que é as coisas aí. É uma aula aqui de conhecimento gerais. Opa. Quer se pesar? Tem uma balança aí, sua. Para a gente ver quantos que você pesa. Aqui? Sim. Você chegou numa farmácia, Dudinha. Não teve a balança. Aqui é? Ela não é tradicional. Vai. Bota aqui? Sim. Suba para a gente ver quantos que você pesa. Posso? Pode. Me dê a garrafa para descontar. Viu quantos quilos você pesa? 20 quilos e 75 gramas. Pode sentar? Pode. Pule. Tá bom. Chega. Vem. Vem. Toma. Esse sabonete chamado Febo. Esse sabonete Febo, ele era do tempo do Ronca. É? Eu era pequeno, Dudinha. Papai já tomava banho com ele. Uai. Amor. Fábio. Fábio. Oi, Fábio. Tô triste. Tô triste. Tô triste e cojito bebezinho. Mas eu não sou bebê Viu como é ruim ficar grande? Se você fosse bebê Rapidamente você poderia Eu não sou bebê não, Fábio Você é o que? Ô, Juvenal Ô, João Quem é que esses caras do meu tempo? Estão todos ficando Não encontro mais um, João Meu tempo é a tarde Cabelinho sem preto, meu Ó, olha o estilo, João Ô, Fábio 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 Você não pinta não? Não, eu acho que eu vou deixar o tempo me acabar Vou acabar que eu não puder mais pintar Fábio Fábio Então, valeu aí pelo Mostrar a farmácia do Dinha Olha De novo, Dudinha Olha Meu Deus, minha linda Olha Meu Deus, meu amor, viu? Vamos ver o que o Dudinha quer É por isso que Fábio não fica velho Ele pinta lá o cabelo Porque ele é bicha Oxi Se fosse do tempo da pré-histórica Que não tinha tinta Fábio Só tem 38 Eu tenho um tinta e nove É Ele tem 38 Acho que eu tenho 39 anos Fábio Você é do tempo de Tia Gêne Tia Gêne é minha tia Veja a diferença já Não sabe dos tinta e nove não Tem mais idade Não, eu parei Quando eu completei 39 Eu parei Fábio Olha aqui Tá bom Fábio Oi Você quer uma pastilha? Sim Você não vai ficar com a boca doida não, Dudinha? Não Não vai ficar com a boca doida não? Não Não é bom Eu não sabia de pegar a receita Dudinha tá cheio de energia hoje Vamos para a cura Vamos para a cura Vamos para a cura, Dudinha Mas está difícil Floresta Mas também, Dudinha Já é tarde E na hora dessas Não tem nenhum evento na cidade Para a gente Para ter Atividade de criança, Dudinha E aí dá 11 horas já 11 horas, 9 10 horas Ô Dudinha Ô Dudinha Ô Dudinha Foi sem querer Eu fui olhar de lado Quando eu vi o seu pé estava perto do meu E eu pisei um pouquinho Oxi Doeu Tá doendo ainda Dudinha Bota meu pé aqui pra pedir desculpa Mande meu pé pedir desculpa ao seu Desculpa Desculpa o pé de Dudinha Hoje tá ruim Dudinha De a gente encontrar um parque Pra você pular A gente andou maravilhoso Olha O que foi Vamos pular Tá até que pular Pular aqui Eu quero lá Dudinha Oi É que você sente andando nessa praça Escura É Olha Dudinha Vai subir aí Dudinha Vai subir aí Dudinha Então sobe Vai Mostra que você Sobe mulher Tá perdendo tempo Tudo bem É O que é Tá correndo Dudinha, Dudinha, olha como essas plantas são bem verdinhas, eu quero levar, estou bem, pode levar? Ô mãe, eu posso levar isso? Posso levar isso? Leve, posso levar tudo? Tudo hein Dudinha, leve só uma, não, pode, leve só uma Dudinha, não, você é preso Será que pode arrancar? Porque se todo mundo arrancar, não vai estragar não Toma Obrigada Mamãe, não, preciso, estou saindo Eita Dudinha danada Não cheguei Pois é, pois é galera, estamos aqui aonde Dudinha? A gente está aonde aqui? Na praça da... Opa, aqui, é lindo Ô Dudinha, o que é isso Dudinha? Eu estou... Dudinha, nós estamos na catedral Dudinha, nós estamos na igreja Aqui Tudo isso o que? Aqui Nós estamos aqui, ó Dudinha, aqui é o marco zero de floresta, deixa eu explicar a você, ó Quando a gente sai, começa a contar daqui a distância de floresta Se você está em Belém, vem pra cá, ó, começa a contar daqui, ó Bora embora, tá bom Vamos, tá bom, bora Foi, cortou os pés Mais importante é eu ter tirado Pois é Dudinha, despida aí Dudinha, despida aí da... Da praça, diga tchau praça Tchau praça Até a qualquer hora Tem ninguém Veja aqui Fábio Essa é a praça Fábio 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 Fábio, fala comigo Oi O pai que sabe Já é 11 horas da noite Não tem mais parque, as crianças já estão dormindo Só tem você na rua A gente tem que ir embora, senão a gente vai ser enquadrada A polícia vai prender a gente Porque você é uma menina de menor Já era pra estar dormindo É Bora, vamos lá, vamos comer E vamos Augustine Vamos pra casa Ô Dudinha Fábio Boa noite Fábio Desligou Dudinha Oi Dudinha Mas mamãe Gostoso? Não quer morar O papai não Mas Fábio Oi Dudinha Fábio Você quer que sua mãe vá morar Mas seu pai Dudinha Sim Sim Você quer? Mas mamãe não quer Morar Minha O papai lá longe Não Você quer que eu chame ele pra morar Mas vocês Oi Dudinha Oi Dudinha Oi Dudinha Desligou Oi Dudinha A papai Mãe Fábio Oi Dudinha Oi Dudinha A mamãe Eu não vejo O papai não É É Vou com medo Dudinha Hã? Vou com medo Você já comeu? Não Me deu Eu não vejo 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 Sôno Não fomem. Tá com fome? Some? Hã? Some? Sim. Chegou em casa, tomou um banho e dormiu, né? É. Sim, mas a gente some. E não para não, mamãe. Na escola? Hã? Na escola? Não, mamãe. Mamãe? Mas, eu não estou com sonho, mamãe. Mamãe? Vinha? Oi? 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 Você me mordei. Que mais é? Por isso que é sanduíche. Que mais ela é bebezinho, Fábio? Qual a questão é essa? Fábio. Oi? Fábio. Como assim que eu não mijo muito, Fábio? Oi, Dudinha. Fábio. Oi? Como assim que eu não mijo não, Fábio? Muito assim do Fábio. Ei, Fábio. Fala comigo, Fábio. Oi. 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 Fábio, Fábio. Fala! Estou entalado. Estou entalado, Dudinha. Ah! Que lindo. Que lindo. Veja. É o quê? Fábio. Igual aí, Fábio. Estou engasgado. É? É? Que lindo? Fábio Então que eu não vi Tô chorado não Tá aí o Fábio Nuninha, já vai dar 11 horas da noite Fábio Nuninha, será que tu tá ficando viciada De ficar na rua? Fábio E tá aqui Eu não tô chorada não Fábio Ei Fábio Fábio Dudinha, você tá ficando viciada Em estar na rua É Mas Fábio Você quer ficar mais na rua ainda? Eu tô de Dudinha O sacia é assim, Fábio Foi E tá ali, Fábio Tô olhando pra você Fábio Eu tô de Dudinha E tem não que fez aqui Tipo, eu tô de Dudinha E dormir na cama Eu tô de Dudinha E fazer assim, Fábio Viu, Fábio Viu Viu Essa cachorra gostou de tu Ela gostou de você Gosto Vamos levar Posso Se tocar cachorro Não, não é bom Não é bom não Porque ela não conhece você E ela vê você Como um estranho Ah Ela não conhece você Aí vê você como um estranho É Você que ela Tem uma reação de morder E dói E morre Mordei o cachorro Se um cachorro morder Mãe fala Se ele tiver com raiva, Dudinha A raiva passa E o ser humano morre Ataca o sistema central Entendeu? E a pessoa fica, ó Entra em pânico Mas é Só E cachorro Que tá Essa Estranha É Ele Nós ficamos estranhos Ele tá aqui Porque ele tá Quer comer Fábio Oi Vamos embora Mas cachorro Não tem Uma roupa Fábio Ô Dudinha Era pros humanos Vestirem, né Roupa em cachorro Ô Dudinha Olha pra aquela Imagem Oi Fábio Ó Dudinha Vamos ver como vai ficar Essa imagem aqui Presta atenção Tem que prestar atenção Dudinha Pra quando você crescer Você ver como era O antes E o depois Olha Dudinha Essa imagem daqui Vamos ver como vai ficar Estão construindo Dudinha 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 Fábio Hã? Fítime 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 Entendeu o que ela disse? Ô Dudinha Fítime Fítime Sua emoção De você estar Na rua Hora dessa Fítime Fítime Olha aí na cama Eu não tô falando Tá, Fábio Dudinha Você tá feliz? Eu já cansei Isso eu sei Falando Tá, Fábio Dudinha Você quer brigar Desculpir No meio da rua? Ou não? Não Dudinha Deixa eu levar Deixa eu levar Essa garrafa Ou sua mão Fica desocupada Tá melhor assim? Sim Não, Fábio Dudinha Vamos cantar uma música Mostrar que a gente Tá feliz Um samba Não, eu não quero Vamos cantar uma música De Roberto Carlos Não, eu não quero Ô Dudinha Vamos cantar uma música Do seu tempo Da Xuxa Não Deixa eu ver Vamos cantar uma música Do tempo de Dudinha Não Pipoquinha Não Tu conhece essa música Dudinha? Não Sua mãe disse Que você só viveu Escutando Pipoquinha Pipoquinha Não Só chega falando Tá bom Dudinha não gosta de cantar Dudinha, vamos falar de jogo Não Não de jogo De videogame Só chega de falar Tá, Fábio Deixa eu ver o que é que Dudinha gosta Dudinha não gosta de comer Não Sim Qual o tipo de comida você gosta? Dudinha Chuíche Pastel Não Refrigerante Carrada Ó, as comidas preferidas De Dudinha Refrigerante Pastel Bolo Não 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 E Pirulito Sim Só que Dudinha não sabe Que Pirulito Estraga os dentes E ela não gosta de escovar os dentes Sim 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 É isso, galera Deixa de ser mole Deixa de ser mole Vai, sobe Não, assim não Assim é pesado Suba na minhas coxas Não, a perna Vai, bota a perna no pescoço Eu vou ficar do medo Vai, não Não, não é medo não Você é valendo Vai, sobe logo Dudinha que eu tô ficando cansado Eu quero ir pra casa Não tô seguindo subir não Bora, vamos Bota a perna aqui Eu vou andar sozinha Bora, Dudinha Vou andar sozinha Desistiu? Vou andar sozinha Eu tô do medo Dudinha desisteu Você bota a perna aqui, Dudinha, em mim Tem o braço Não, braço não Aqui, joga Bota a perna aqui, vai Bote Pois é, pois é, pois é Dudinha arregou Ela não subiu no meu pescoço E tá braba, querendo ir nas costas Só no pescoço, Dudinha Bora Só mais vai botar Bote e Então bota Sobe nesse banco aqui, Dudinha Vai Só mais vai botar agora Bota aí Só, Dudinha Bota a perna Da menina Bota a perna, Dudinha Descanso no pescoço dele Vai, bota a perna aqui, Dudinha Desse lado Vai Vai Logo, Dudinha Danada Isso Segure Vou cair Não, você não vai cair não, Dudinha Vou cair sim Ô, Dudinha, mole Vou cair Deixa eu me arrumar Deixa eu me arrumar Vou me arrumar Sai Eu vou rir Ô, Dudinha Não Oi, Dudinha Tá querendo cair Tá doendo Pode pôr Pode pôr Pode pôr Dudinha Não, 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 não para você gerar emoção, imagina aí você só na minha cocunda, com medo, que felicidade você tá tendo, tendo medo, será que você vai ser mais um ser humano que só vai gerar atração se for negativa? Isso vai ser bom para sua vida? Não pode soltar a mão, tá? Não vai ter nada se eu soltar, porque eu tô segurada no teu pé, e se você cair, eu tô no seu pé, pronto, entendeu? Pois é, Dudinha, se cagou todinha nas minhas costas, não foi, Dudinha? Não. Quer subir de novo? Não. É, tô Dudinha molo. O que tá falando, tá? Para, por favor. O que foi, Dudinha? E aí, meus fãs? Que tá doendo. Eu tô tomando enrelada. Pois é, pois é, pois é, Dudinha, hoje, a dor... Dudinha, você já tinha andado tanto na sua vida que vem hoje? Sim. Dudinha, foi você que mandou fechar o parquinho? Hum? Amanhã não é ré, Dudinha. Amanhã você vem andar. Ô, Dudinha, briga aí, porque você não andou no parquinho hoje? Eu não posso brigar, não, Paulo. Por que, Dudinha? Então, o que? Eu preciso... E dormir, hein? É, Dudinha tá cansada, gente. Nós vamos deitar, que amanhã é um novo dia. Ufa! Cansa, né, Dudinha? Não dá? Sim. Pois, valeu, Dudinha. Hã? Pois valeu. É? Tô dizendo, valeu! Tá. Obrigado, Dudinha, pela companhia. É muito bom andar com Dudinha. Ô, Dudinha danada! Dudinha, gosta que chama o Dudinha danada? Hã? Oi? Fábio, fala! Dudinha, tá brava comigo? Não. Por que você manda parar? Que troca... Eu não sei, Fábio. Dudinha, amanhã a gente vai tomar banho de piscina na casa de Marcos? Sim. Pois é, Marco, nos aguarde que amanhã a Dudinha vai tomar banho de piscina. Dudinha, diga... Ô, Dudinha danada! Diga... Ô, Dudinha danada! Dudinha danada! Tá, Fábio. Tá, Fábio. Diga! Ô, Dudinha danada! Sim, não! Dudinha cansou. Tá arrasada, descansada. Pá! É, Dudinha. Acho que Dudinha não vai nem tomar banho pra dormir. Dudinha, pois vamos despedir do povo. Diga, tchau, gente. Diga, tchau, gente. Diga, tchau, gente. Cancemos, nós não temos mais assuntos. Nós estamos com a garganta ruim. Ainda bem que a gente bebeu água, né, Dudinha? Bastante. Sim. Estamos nutridos, estamos bem. Comemos, nos divertimos. Nosso jeito. Vamos entrar aqui num beco escuro, aonde a rua está com as luzes apagadas. Eu vou pegar quem tiver ruim nessa rua, Dudinha. Dudinha, você tá com medo? Não. Tem certeza nós vamos entrar num labirinto, Dudinha. Não. O que? Dudinha não tá com medo. Não. Mas aí a gente encerra por aqui, por falta de luz. Tchau.